Joga pro Six, Six tá de alp, mano. Faz a boa Six. Passa com nós já, passa com nós. Ele tá aqui em frente da sua casa família. Tá em baixo, tá em baixo. Calma. Comi aqui na casa, comi aqui na casa já. Mata, mata. Tá bom? Deitei, matei, matei. Pô, é do outro time, agora ele vai rushar. Ruxando, rushando, vem. Dei pra mão em um. Boa. Pula, Flip. 3, 3. Deitei um. Babarão, babarão já. Jogou muito. Deitei dois. Mais um, você mata. Um tiro. Um tiro, mata, pô. Só um, te mata. Fazer um salve, fazer um salve. Um cheio nele aqui no muro, um cheio nele. Só joga, só joga, só joga. 2v1 depois. Tô segurando, calma. Bora, bora, bora Six. Bora, bora, bora. Vem Rila, velho. Só faz gancho e mata. Babaão? Um tiro, Six. Só mata. Caralho. Fala Six e ganha. Caralho, viado. Um tiro, viado. Caralho, viado. Vocês mataram. O time inteiro do cara, viado. Meu Deus.